E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro, seguindo nossa aventura, vamos sair de Falabortown, vamos voltar naquela região do Bondinho, para a gente enfrentar o líder do time Magma. Enquanto isso, vamos pegando um pouquinho de XP e tudo mais. Já estamos com uma Swamp, praticamente nível 40, então não tem para ninguém aqui nesse mato, tudo nível 16, no máximo um 20zinho. Esse carinha da casa aqui, se eu não me engano, ele me dá o saco de, não sei o que, é o saco de cinzas, então eu posso ficar recolhendo cinzas. Isso é muito útil para depois, se eu quiser comprar aquelas flautas, eu mostrei no vídeo anterior, vocês devem ter acompanhado. Caso não tenha acompanhado, fica a dica, dá uma recuperada nessas gameplays do Mega Moemon Emerald. A história é a mesma, só que fluiu direitinho e eu não apanhei do bug, o jogo crashou de um jeito que eu não consegui fazer nada. Slugma, eu estou sem um Pokémon do tipo fogo ainda. A Torko, a Torko é a mesma Torko que eu tinha na outra gameplay, pelo menos o design dela é bonito e permanece. Machop, também essa foi o Escovador. Não é hora de a gente buscar um elemento a mais do nosso time, agora é hora de enfrentar o time Magma. Beleza, aqui já foi todo mundo, aqueles times Magmas que estavam aqui já foram embora. Vamos autorizar a subir o bondinho, beleza, estamos no alto da montanha, agora sim, agora vai começar a treta. O que eu vou fazer, o Swampert está bem fortinho, o Zig Zagun já achou o item, vamos tirar o item dele, Super Potion, beleza. Vamos botar o Haltz na frente um pouquinho, só para a gente fazer a troca com o Swampert e pegar um XPzinho bacana. Está todo mundo em tretas aqui, o time Aqua e o time Magma, entretando dessa vez o time Magma está sendo um vilão, e o time Aqua não é meio do bem, mas está ali para ajudar, vamos dizer assim. Beleza, Haltz conseguiu ganhar sozinho de um Zobat, muito parabéns. Beleza, Haltz vai aqui de novo, agora o Munel, vai Swampert, Swampert não tem erro, se ele não ficar Burning ou Envenenado, alguma coisa do tipo, ele dá conta de todo mundo, muito tranquilamente. O nível está bem dispareiro, e essa é a vantagem do Pokémon Ruby, você consegue pegar nível muito mais forte com o seu inicial. O teleporte, ele é tipo um Dig, para escapar dos lugares. Deve entrar mais o Munel, vamos botar um Zig Zagun. Vamos ver se ele dá conta no ataque só, beleza. Zig Zagun nível 16, acho que 18 que ele evolui, né. Aí, beleza. Estamos, estamos grandes aí, estamos grandes. Agora é o Chefe, aqui o Maxi Magma Leader, Putiena, Putiena é um visual bonitão, isso não dá para negar. Mood Water, que é tipo um Surf sujo. Golbat, vamos botar o Haltz também. Eu só quero fazer ele evoluir para Kirli, para ver se ele vale a pena, assim, depois eu largo. Adios, muchacho. Golbat se foi, beleza. Agora, Madcorp, vai Madcorp. Beleza. Oh, oh, a Kamerupt ficou legal. Ela é mais grandona, mas ficou cabeluda. Ficou bem bacana. Curti, curti o visual da Kamerupt. Ah, fiquei Burn, é mardito. Já é, aves, acabou. Não tem para ninguém com Swampert. Assim não tem o que fazer. Pegamos o meteorito. A máquina parou de funcionar. Não tem mais ninguém para me enfrentar aqui. Eu tenho algum Burn Hell. Acho que eu tenho alguma Berry, né, que pode me recuperar. Burn. Aqui, House, Berry, House, Housed. Será que é? Como é que fala? Beleza, agora vamos descer e enfrentar alguns treinadores. Não todos, né, porque o caminho não permite enfrentar geral. Ó, porque aqui ele já divide, ó. Aqui eu posso ir por ali, por ali, ó. Ou eu luto com aqui treinador ou eu luto com esse. Vou lutar com esse. Baltoy. Vai Swampert. Baltoy ficou legalzinho. Ela é meio sinistra, né, porque é meio sinistro. Baltoy. Vai jogar com o Zig Zagum agora. Vamos fazer um Mesh em cada um. Poder ganhar um pouquinho de XP em cada um também. Olha as bolas. Ó, agora aquele ali eu não enfrento mais, ó. Só numa possível outra descida. Ali também tinha um item, ó. Perdi. O que tem nessa graminha? Munel. Munel não me adianta, não me atrai. Já se põe Munel. Beleza, Housed nível 17. Essa aqui dá pra enfrentar. Show de bola. Swarmish. Ah, não. Vai meter o principal ataque que não podia. Skarmory. Skarmory eu tenho pack. Daí já... Ah. Ela ficou tipo uma cavaleira, né. Uma guerreira armada. Ficou legal, ficou legal. Zig Zagum. Vai de Swampert mesmo. Ah, não. Fez dormir, Margueta. Vai largar um... Vai largar uma semente de sangue e suga em cima de mim. Essa aqui tá diminuindo minhas evasivas. Porque não deve ter algum ataque que preste. Swablu. Muito bom. Vamos largar o Zig Zagum. A Swablu vai pro saco rapidinho. Não vou nem dar chance pra você. Já era a Swablu. Pouca experiência. Mas já quebra o gado. Tá, isso aqui é só um louco correndo mesmo. Agora o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou recuperar meus bichos. Agora eu vou subir lá na montanha de novo. E vou enfrentar aquele cara que eu não enfrentei. Ah, rapaz. Tá pensando aqui. Acho que eu vou deixar barato. E aí, rapaz. Só ver, hein? Ah, não. A Kierla tá muito... A Kierla não. O Holtz tá muito fraquito. Tentar fazer ele pegar nível 18 pra ver. Depois a gente troca e faz o que for. Beleza, Tylon. Parece que foi descovador. Beleza. Aqui ainda não pega aquela pokebola. Então, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai cair de novo. Ah, tinha um degrauzinho ali. Eu posso cair de novo. Bom, ali eu sou obrigado a cair na volta da volta. Então eu não sou obrigado a cair agora. Vamos fazer essa voltinha. Aí, vamos lá. Ih, rapaz. Não sei o que tinha que ficar trancado. Tá, meu mel não me adianta. Ó, o Zigzagoon já achou um itenzinho bacana. Vai ser um. Aí, agora sim. Burnhill. Ah, no ginásio de fogo não deixa de ser útil, né? Ah, quer saber? Não, na volta eu vou pegar aquele item. Não vai ser agora. Porque agora a gente vai começar a tretar no ginásio de fogo. Beleza. Aí, primeiro. Já temos um desafiante. E essa aí é a ideia. A gente poder desafiar todo mundo. Vamos lá, Haltz. Só esperando você ter alguma utilidade. Haltz. Eu acho que agora ele já pega nível 18. Vamos torcer. O Haltz vai dar espaço para o Zigzagoon evoluir. E o Zigzagoon vai dar espaço para o Zigzagoon evoluir. Ataquezinho de fogo. Não me adianta, rapaz. O odor... Ataque de odor não. Identifica pelo odor. Não me... Não me atrai esse ataquezinho. Eu não lembro qual é o caminho certo. Deve ser esse aqui, então. Aí, só vem. Nós vamos chegar ainda com o Swampert em um nível bem interessante na Leader. Sendo que a gente já tem uma extrema vantagem no Swampert. Nesse ginásio, ele foi uma escolha perfeita, vamos dizer assim. É muito... Oh, droga. É muito difícil a gente perder nesse ginásio. A menos que a gente, claro, tenha um nível muito fraco. Ou a máquina dê aquela roubadinha básica, né? Ah, droga. Deu o caminho certo. Aí, só vem, gurazinha. Meditite. Meditite de lutador e psíquico, né? Mas para mim não faz diferença. Para mim é só mais um derrotado. Aí, só vem, gurazinha. Ó, esse aqui tem dois. Um primeiro é um Slugman. Não ficando burn, já me adianto. Que daí eu não gasto item. Nível 41. Munel. Ó, agora eu posso fazer o quê? Eu posso pegar nível com o Magikarp na Leader. Inclusive, segundo nível 18. Ver se ele já evolui. Não evolui também? Rapaz, será que eu tô errando tanto assim os níveis? Ah, droga. Bom, já tá nível 18 também. Os dois níveis 18. Quero o Magikarp, então. O Magikarp. Ele é fraquinho por natureza. Então ele precisa de bastante nível. Aí, só vem. Vamos sem medo. Contra a Flannery. Flannery mandou um Slugman. A gente vai mandar o Ghoulpin. Tá vendo? Mandou o Fire Blast logo de cara. Com toda a força. Nível 26. Esse foi o Desculpador. Magikarp. Beleza. Mais um Slugman. Botar mais um Magikarp. Vou botar o Haltz pra cima dela. Já se foi o Desculpador também. Meu time tá muito fraco. Eu acho que eu não vou mais investir tempo nesse Haltz, não. Eu vou deixar ele pegar do Flash. Mas não, vou pegar mais nível com ele. Vou dar uma investida só aqui no Magikarp. E no Zig Zagum. Porque eu quero que ele evolui. Pra Lindone. Porque daí eu posso ensinar mais um TM e HM pra ele. Enfim. A Skarp nível 14. E a Flannery se foi bem tranquilamente. TM50 Overheart. Não nos atai. Não nos ajudei em nada. Nossa rival. Ela nos deu o Aquilins pra enxergar no deserto. Agora conseguimos. Passar aquela parte desértica. Sem muita dificuldade. Aqui sim que a gente tem que ir devagarinho. Aqui tem a Pokébola. O Nugget. Onde é que tem a parte do deserto? É aqui. Agora com o Goglis. A gente consegue dar uma invadida nessa região. Sem apanhar muito. Se quiser algum já achou um itemzinho. Parece. Aqui o único problema. Ah, problema nessa região é isso. Aqui a gente fica errando os ataques. Por causa da tempestade de areia. É tipo tomar um sangue de ataque infinito na cara. Mas, contudo, não tem tanto porém. A gente tem a veinha aqui que nos deixa pousar. Vamos ver qual é o item que está no nosso Zig Zagun. Ele não perde essa habilidade quando evolui. Nem sei se melhora. Mas o Zig Zagun está sempre catando um itemzinho de alguém. Ah, achei um fóssil. Tem o Root Fóssil. E o Claw Fóssil. Pegar o Claw Fóssil. Alguém tinha me perguntado de fóssil, né? Se eu não me engano. Era na cidade de Fallabortal. Aqui eu comecei a gameplay. Então, se eu for pra lá. De repente o cara me dá o... Se eu não me engano, me dá o Dig. Não lembro se dá o Dig pelo fóssil. Alguma coisa assim. Ó, o Swampard tem uma vantagem. Ele não toma dano da Tempestade de Areia. Porque ele é um Pokémon do tipo Terra também. Então, mas isso aí ajuda também. Beleza, o Baltoi já se foi. Vamos dar uma limpada nessa região. Nunca usei o Baltoi. Também não tem interesse aí. Depois daquela que me explodiu a cara. Também não estou muito afim. Vamos deixar o Mudkarp nível 18 também. Daí ele sim eu consigo... Ó, prendeu o Taco, rapaz. Estou pensando aqui. Agora o Mudkarp consegue se defender, ó. Ó, ele aprende o Tecle. Vou até botar o Tecle na frente. Mas não vou usar. Porque o Mudkarp ainda é muito ruim. Beleza. Vamos descendo aqui. Vamos só upando o nosso Mudkarp. E conferindo. Vai que brota algum Pokémonzinho diferente legal. Nessa Tempestade de Areia. Aí, salve aí. Os Goggles. Os Goggles é os óculos que nos permite visualizar andar na areia. A Tempestade de Areia, né? Só andar na areia você não precisa de óculos. Precisa de um chinelinho. Trapinch. Trapinch. Legal. Ah, não consigo trocar. Ah, vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. O Trapinch tem esse defeito. Que ele não permite a troca, né? Tem a Trap Arena. Vamos de Swampers na frente aqui, então. Sun Slash. Como sempre, muito bonitinha. Ah, ele usou o Caval. Sem vergonha. Já se foi o Descovoador também. Olha as bolas. A gente anda pra boba. Já se foi o Baltoy também. Vamos ganhar de geral aqui. Que dinheirinho a gente também ganha. Deve ter uns itenzinhos perdidos aqui pra baixo. Vamos ganhar. Trapinch. Trapinch, eu acho que ela tem... Eu não lembro se ela tem uma evolução. Eu acho que ela tem um que ela vira tipo um dragãozinho. Se eu não tô enganado. Se eu tô, ela não vira. Simples assim. Baltoy, beleza. Ah, aqui ó. Tempestade de Areia. Tem mais uma região, se eu não me engano, com... Uma possibilidade de andar na... Na areia. Mas eu não tenho certeza. Eu tenho que conferir se é... Eu não lembro se era nessa... No rubi mesmo. Ou se era essa coisa do Emerald. Agora que eu já tô perto de Falabortal. Eu vou lá tirar dúvida do... Aqui ó. Isso aqui, se eu não me engano, com a bicicleta eu consigo subir. Também não tenho certeza. Olha ali, rapaz. Olha ali. Sem querer. Sem querer deu certo. Não, mas eu fiz pra testar mesmo. Beleza. Vamos tretar agora. O que eu vou fazer? Eu vou tirar uma de cá. Vou botar o Zig-Zagun na frente. Só pra eu enfrentar essa parte da... Das fumaças aqui. Da... Das cinzas. Olha aí, rapaz. Que bicho nojento. Zig-Zagun mesmo. Ele é só pra... Pra juntar e... Pra catar item mesmo e usar TM. Não tem serventia. Esse fogão fraco da besta aqui que não consegue dar conta. Será que eu já faço uma flauta? Ah, eu ainda preciso de 132 passos. Vamos fazer uma flautinha. Só der a raiva. 132 passos. Deve ser 132 graminhas que eu passo. Pra pegar cinza. Skarmory. É bonita Skarmory, né? Eu gosto desse visual do Cavaleirinho. Mas só me vale se eu tô andando nas graminhas cinzas. Vai. Só vamos. Ah, acabou o TP. O PP. Nossa, usei bastante Watergang. Ainda é o ataque principal. Porque eu não peguei o Surf ainda. Depois do Surf e o Mudwater. Eles vão comandar as paradas. Ó. Os meus ataques mais fortes. E eles não tem erro, né? Quer dizer, os ataques de terra aqui do Swamp eventualmente dá um errinho. Vou fazer aqui, ó. Já errou, viu? Foi só falar. Será que já deu 132 passos? Mais 44. Ó. O bom que eu volto pra casa, ele limpa. Volta as cinzas. Aí, vamos fazer mais uma missãozinha, né? Quanto mais a gente deixar o jogo completinho, melhor. Mais divertido fica. E mais a satisfação a gente traz. Porque a gente tá conseguindo fazer o que o jogo propõe. Bora, bota. Tá mandando a gente fazer isso. Vamos partir de nível 43. Boa. Aí, acho que agora já é o suficiente. Aí, acho que agora deu, né? Aí, rapaz. Blue Float. Beleza, peguei Blue Float. Eu não lembro aqui que serve. Mas já que é de graça, a gente pega. E agora vamos lá ver o carinha do fóssil. Primeiro vamos recuperar o nosso time. Aí, recuperado. O cara do fóssil é esse aqui. Ó. A gente fala... Ó, o telefone é fóssil. Meu sonho. Por favor. Não sei o que. Aí, a gente pega o fóssil. Ó. Meu sonho. Ah, tá. Beleza. Tem que ir lá e não. Devon não sei o que. Para eles recuperarem. É aquela cidade. É a primeira cidade. Que a gente foi. Que tem o ginásio de pedra. A gente enfrentou a Roxane. Lá a gente consegue... Lá a gente consegue... Reviver o fóssil. E ver que raios de bicho vai vir. Então, aqui que a gente vai fazer. A gente vai ganhar caminho. Vamos encurtar caminho. Não vou precisar pegar o barquinho do tio. Porque a partir de agora o jogo fica mais autônomo. A gente vai chegar... Olha onde isso é o rock. A gente vai chegar na cidade onde a gente enfrenta o nosso papai depois. E vamos ganhar o surf. Daí a gente fica mais autônomo. A gente consegue ir para tudo que é lugar. Depois falta só o div. E o waterfall. Que a gente poder subir em alguns lugares extras. Beleza. Chegamos na região... Da primeira ginásio. A gente vai aqui falar com o presidente do não sei o que. Tem dois momentos que a gente pode falar com ele. Vamos ver se aqui ele já dá a letra. Ganhei exp share. Agora vai. O exp share. A gente consegue fazer as coisas muito mais práticas. Já o fóssil vai ter que esperar. Que eu acho que não era aqui mesmo. Mas, contudo, entretanto, porém... Cadê o ginásio? Beleza. Vamos fazer o seguinte. O zigzagum item take. Não vou dar o exp share para o zigzagum. Porque o zigzagum eu consigo dar uns itenzinhos. Ele consegue ir pegando itens. Ele não pegou o exp share. Ah, que susto, rapaz. Compartilhador de experiência. Cê tá doido. Agora vamos voltar para o lugar certo já. Vamos ganhar tempo. Vamos chegar lá na cidade onde está o ginásio de papai. E vamos tretar com ele. Já temos... Olha, o zigzagum. Até ganhou de alguém. Quem diria. Até fazer uma última recuperagem. E vamos tretar com o papai no próximo ginásio. Certo? Mas, contudo, entretanto. Porém, será no próximo vídeo. Vamos dar aquele save esperto. Espero que vocês realmente tenham curtido a série. Na próxima, vamos tentar o nosso pai. O Norman. Que tem um pokémon do tipo normal. Ele tem aquele snacking. Ele é meio roubado. Mas, no meu nível atual, acho que um Swampert dá conta. É o meu único do time. Certo? Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado pela atenção, pessoal. O próximo vai ser Insignia e o HMSurf. Vamos começar a explorar geral o mapa. Certo? Muito obrigado, pessoal. Não esqueça de deixar alguma sugestão de pokémon que eu possa capturar para formar nosso time. Já falei demais. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma